Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Sempre faleceja o que Deus quiser Pode contar comigo pro que Deus quiser Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas Ficar pra sempre aqui comigo Eu e você já tava inscrito nas estrelas 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 Eu e você já tava inscrito nas estrelas